Em cima, em cima, em cima, em cima, aqui ó No aporto de chiquinho, descendo, descendo Não, isso não é que isso, não é que no carro, no carro Mano, eu vou saber que no carro Pega ele lá, pega ele lá É esse aqui de cima, esse aqui de cima Aqui, aqui, ele tá aqui mesmo, vagabundo aqui, ó Toma, pega esse tiro na fusa Ele nem voltava falando de mim, ele tava falando do outro cara da cartola atrás de mim Ai